A linha é assim, ó. Não tem um problema. Vai, mas o que você quer? É o... 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 Só um pouquinho, ó. Ó. Máica, é muito gaiado, né? Deixa eu tirar isso aqui. Não, não. Não, não. É só sair daqui, ó. Máica, então faz assim, ó. Esse daqui aqui, bota esse daqui aqui e depois esse daqui bota aqui. É? Olha o teu pé aí, cué. Tu gosto de Matemática, mas... Não. Eu odeio Matemática, mas é pior a matéria. É... Agora, prepara, prepara! Se tu colocares um desse, desse aqui, tá aqui, já é duvido, hein? Se tu colocares esse aqui, vai dar cento e dez. Vai! 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 Ei, porra, já quer trapacear, hein, porra! Porra, na resta final, porra! Quer trapacear pros truques! Porra, trabalhando fotógrafo, né? Ai, então ele vem aqui, já era, já era! Porra, teatro! Teatro, que homem te aborra botar fotógrafo! Só porque o Vasco perdeu, tudo que foi assim! Ele foi só o Vasco mesmo! Vai, vai! Só é vício, não é vício! Olha aí, olha aí, ó! Porra, essa! Só passar aquela parada! Tá tirando sarro, olha! Foi! Vai, vai! Aê! 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 Vamos descer, vamos descer! Aê!